Oi, gente! Oi, gente! A gente veio gravar hoje o desafio Jelly Belly. Essa é a Clara, pra quem não conhece, a gente já fez vídeo junto. Vou deixar o link aqui na tela. E o desafio Jelly Belly é o seguinte. São essas balinhas aqui que são 20 sabores. 10 sabores são ruins. E 10 sabores são bons. Por exemplo, o sabor bom tem a mesma cor do sabor ruim. E a gente vai tirar... Na sorte. Na sorte. Quem sair com os sabores bons, não perde ponto. Quem sair com os sabores ruins, perde ponto. Mas a gente vai... Só pra diversão mesmo, a gente não vai contar ponto nem nada disso, não. A gente vai colocar as balinhas aqui. Fede muito. Eca! A gente comprou essas balinhas uma vez que a gente foi lá pros Estados Unidos. Mentira! A gente comprou no Mercado Livre. Mercado Livre fica lá nos Estados Unidos. E a gente comprou também essas balinhas. Do Harry Potter. Do Harry Potter. É chamado de feijãozinho do Harry Potter. E a gente comprou as duas, porque eu comprei primeiro essa daqui pra testar. Mas demorou muito chegar. Fui e comprei outra e acabou que as duas chegaram juntas. Bom, então a gente vai começar. Tá, vamos... Os dois aqui, ó. Laranja? É. Não, não tá te comendo, amor. Então a gente vai pegar essa laranjinha aqui. Pêssego ou vômito? Vamos tomar se viva. Gordeu. Hummm. A minha pêssego. Tchou. Hummm. Eca! Não vale cuspir. É muito ruim? Tem gosto de vômito? Sabe qual vlog é esse vídeo da feijão? Eca! Toma água pra tirar o gosto. Vão branco pra ver qual que é. Tá, vão branco. Corro ou fralda de bebê. Só que eu acho que no caso aqui é a fralda o plástico e não a fralda suja. Vamos lá, sim, vamos ir... Hum, a minha fralda. É o quê? Cocô, fralda. Hum, minha também. Hum, tem um gostinho. De plástico. O dedinho nem é gostoso. A mágoa só pra tirar o gosto, pra não misturar. É mesmo. Alcaçuz ou... Pundigamba. É ração de caçum. Ah, é? Tem do outro. Alcaçuz ou pundigamba. É, doce. E já. Hum, é o quê? Pundigamba? Nossa, horrível. Eu comei com dame. Nossa, tá sentindo o cheiro? Hum, nossa. É horrível. E quantos aí? Não, é horrível. Graças a Deus que eu consigo. Alca, é muito ruim. Você tá correndo na boca de pé agora? Cospe. Não vale, né? Hum, um ponto pra mim e zero pra ela. Uma hora de ponto. Só se cuspir que vai pôr. Pode ser um ponto pra você. Tá. Ai, meu Deus. Que bala feia. Faça ideia do que é isso. Não, imagina a minha, olha. Meleca ou pera? Eu tenho certeza que era pera. Você parece que é meleca. Já. Meleca. Você já comeu meleca? O que que é a minha? O meu tá com gosto de pera. Mas tá com gosto de meleca. Eca. O meu tá com gosto de terra. Muito amargo. Meu olho tá enxaldável. É muito ruim. Até suei, olha. Vai jogar suelo? Não, não vai jogar em bonita. Pegou a sujeira. Vamos ver se que derrida. Nossa, eu tenho um. Eu sou meio. Acho que é pasta de dente. Tem gosto de pasta de dente. Ou blueberry. De dente. Deixa eu ver, sopa. É mesmo. Ovo podre e ovo foco. Eu acho que a minha é ovo podre, olha. Tem um pretinho. Você tem? Toma. Ai, meu também tem. Eco. Ovo podre. A minha de hipoca. É ovo podre, credo. Tem coisa de ovo cru. Nossa, que horrível. Não vale cuspir, claro. Senão não tem graça. Hum, consegui. Olha. Grama ou maçã verde. Mas sabe quando tem grama molhada? Hum. É tipo isso. Ração de cachorro ou pudim de chocolate. Bate o ganchinho. É poeira. É, coma também. Vai ser muito bom de poeira. Eu nunca comi poeira, mas tem o gosto do cheiro. Vamos lá. Com o vinho. É muito bom. Sabe quando tem um lugar empoeirado e chove? Hum, hum. Vai ter aquele cheiro? Meia fedida ou tutti-frut? Já. Hum, tutti-frut. Meia fedida. Hum, o que é que eu tô zaneta? Tutti-frut é muito bom. A gente fez uma confusão aqui que a gente não sabe mais o que que é o que. Então a gente vai pegar a mesma cor e falar o que que é. É pimenta e arde. É pimenta e arde. A sua é melancia, a minha é maçã verde. Já. Hum, melancia. Hum, melancia também. É bom, né? Bom. Cera de ouvido ou sabão? Não tem muito gosto de sabão. Tate. Minhoca ou salsicha? Ah, os dois devem ser horrível. Nossa senhora. É canal 1. Não é minhoca? Meu Deus. Eu acho que é minhoca também, porque tá com um gosto de terra um pouco. Caraca. Agora a gente vai pegar a última balinha, que vai ser na sorte. Ah, não. A minha é de... Já. Tomeu. A minha é de tutti-futti. Ok. Limão. Não é bom. Mas merda, não é bom. Então é isso. A gente quis fazer uma brincadeirinha pra vocês. Bom, quem quiser comprar essas balinhas exóticas, eu vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição, na descrição de onde eu comprei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um... Like. E compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau!